Na natureza posso ver o meu Deus Na alegria de uma criança posso ver o meu Deus No irmão que dá o pobre um pedaço de pão Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus Vejo na lua cheia o sorriso de Deus Vejo nas estrelas o olhar brilhante de Deus Sinto no vento manso um sopro do meu Deus Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus Posso ver, posso ver, posso ver o meu Deus Posso ver, posso ver o meu Deus Deus Tchau.